A CIDADE NO BRASIL 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 Essas músicas, essa relação com a mensagem ambiental, é uma certeza, geralmente, os indertantes, e isso acontece quando nos mostra claramente um elástico de um encontro do contexto mas já não é o seu caminho que eu vou seguir o seu caminho que eu não vou seguir. Então, se eu vejo como é que eu vou dar o fim, você vê a concentração ambiental no Brasil. Então, esse conceito também ambiental, várias regiões do Brasil, dentro da construção e da construção. Então, normalmente, com a sua crescente, com a parte do seu trabalho, das regiões de construção, das regiões de construção. Hoje em dia, o que vocês estão dizendo, as regiões de construção. O Brasil é um país mesmo muito bonito. E aí, você pagando para uma boa capa, não recebendo-se uma peraíba dos acessões da região. Nós estamos tentando mostrar as preocupações, porque essas pessoas que estudam com os quais são as pessoas que vão dar para o marido daquela região. O fato de dar o jato, deixando para o marido da construção, desde as segundas, como nós, a gente vai dar para o marido, e depois ele aprendendo com as pessoas que sabem o marido da gente. Então, eu estou usando essas coisas, esse tipo de internação, de conservação, de contato com a turma, com os animais, de respeito, se você entrar com uma flor, a gente vai levar para a agricultura, para a agricultura, então, o que acontece por cima das marcas, atualmente, atualmente, com a indizadora, com a água, 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 com a água. Então, a gente pensa claramente, a diferença entre o mundo da nossa escola, com a água, com a água, com a água, com a água, com a água. E os amigos percebem isso, nem quais importantes para a água, seja apresentada, seja executada por todo mundo. Essa tragédia de conscientização ambiental e a saída para a transformação da natureza, acho que a educação ambiental, conscientização ambiental, só uma forma de churro, que pode se identificar, e, por exemplo, com as consequências. A gente começa a ter que passar, mesmo que a gente não tenha uma oportunidade da nossa escola, com a sua discussão, com a sua comunidade, com a sua escola, com os nossos filhos, com os nossos filhos de português. Mas na verdade, essa discussão é muito interessante, e é muito interessante, e é muito interessante. Então, a gente conversa com você, a gente vai falar que tem alguma coisa aqui, que tem alguma coisa que ela vai falar com ela, um peco nativo que mata, que não assine todas as marias, e essa vez que é muito necessária, vai ter matemática, não cresce muito. Tem que tomar uma parte que existe pela humanidade, tem que praticar, não é não. Então, qualquer fato de amor, qualquer fato de vida, porque tem 15 anos adultos, acende um incêndio de proporções catastróficas. Aí, deixa essa mensagem que vai se tornar para os outros. Mas cada um trânsito, há três anos, a personagem, qualquer um assunto especial que tem que falar, que tem que falar de música, que tem uma expressão, mas que tem alguma coisa. Mas também, também, são muito difíceis, excesso das mentes, excesso do consumamento, excesso do bloco especial da linguagem, excesso do vazamento, excesso da linguagem, da linguagem, que é um problema entre os cientistas, nossos pensadores, nossos gente tem capacidade, nossos irmãos, os estudantes, nossos irmãos, que é assim sejam uma, o mesmo nome, como a gente faz aqui, a gente faz o acesso da nossa necessidade, a gente faz o mais de um lado, o mais de um mundo, né? O mais de um país, 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 O que é o que é o que é o que é o que é?